E aí, pessoal! Bom, hoje é dia 1º de Fevereiro, eu ia gravar dia 30, 31, sei lá, 30. 30 é 31, deixa eu falar. Não, você só pode falar. Tá bom, fala. Então, é... Que é o primeiro dia de aula, foi o primeiro dia de aula, foi dia 30, então eu ia gravar dia 31, contando o primeiro dia, entendeu? Ah, tá bom. Aí, eu fiquei com preguicinha, não deu tempo, então... Como foi ontem, hoje eu vou gravar, e essa minha amiga, Gabriele, ela caiu na mesma sala aqui, eu, velho! Eu tava esperando muito isso. Foi que a embarrada fiquei sozinha, gente. Eu sou o mesmo. Preciso colocar no brinco. Não deixei esquecer, tá? Então, o primeiro dia de aula foi o seguinte. A gente chegou mais cedo, eu tenho que ir pro técnico, o primeiro dia de aula, você sabe. Qual que é o alvo que eu falo? Qual é o alvo, qual é o alvo que eu falo? Aí, os professores do técnico contaram as novidades, as coisas não tão interessadas em saber, né? Se vocês se interessarem, vocês comentem aí, que eu conto depois. Aí, a gente foi pra uma sala do cursinho que é enorme, muito grande. Foi os dois segundos, os dois segundos não, que isso, os dois terceiros, foram os dois terceiros. E quantos tem em cada terceiro? 70, 70 e pouco Quase 70, por aí Imagina, quase 150 anos na sala Por que você tá indo? Pode ser que você ainda faça um corte Conta, olha o que aconteceu Você quer contar também? Então, eu quero contar Então conta, conta Então, a gente foi lá pra sala Aí estava super suspenso, todo mundo achando que ia acontecer alguma coisa super especial E querendo descobrir Que a sala tinha saído, porque até então ninguém sabia Quem estava junto com quem, né Aí, ele falou um monte de coisa lá Só nem lembro o que ele falou Porque era muito importante estar lembrando Só lembro que eu vou me foder na nota É Ele mudou e todo mundo vai Fazer e vai tomar Enfim Ele escondeu E daí Ele falou assim Que era pra eu subir e ver No papelzinho lá Da sala Que você caiu, né A gente subiu as escadas Minha vó Oi vó Vó, fala um oi Vem aqui Essa é minha vó Oi Vó, fala se você me ama Natália, eu te amo queridinha Tá com foco Eu amo a pipita e a pipita junto Então, pera Obrigada, minha vó tá usando no YouTube Se você gostou da minha vó, dê um gostei E se inscreva aqui no canal aqui em cima Se você não se inscrever no meu canal ou não gostei Eu vou puxar o seu pé Não Ela não vai Ela não vai Aí a gente foi, subiu as escadinhas São três andares Só eu lá no último E tem elevador do primeiro pro segundo Que putera é essa? Tem palavrão na palestra Putaria na palestra Vou procurar no cenário Putaria palavrão Meu que horror É sim Não é Não é Não pode falar Então Vós tem dois reais aí comigo Vós Vós tem dois reais Aí a gente viu que a gente tava na mesma sala Todos os nossos amigos Menos A Juliana e a Ana Que Recepção Todos os anos a gente espera quem Tem alguém bonito Eu compro E eu compro todos os anos Não entra né Não mata Eu dei um nó Eu nunca sei Tá bom, depois eu tiro Ou fica aí brincando com o colegre Tem uma menina estranha Que se chama Brisa L na minha sala Brisa L Não faz Brisa L Ela vai assistir Os professores Eles tentam ser engraçados Ontem Veio de Paula Ele fica imitando o Silvio Santos E falou Nossa Ai se eu te pego Não Você quer morrer? Oi? Mas não tem isso Peraí, peraí É só uma receita A gente, ontem Tava com um casaco Não fala Não Não vou falar Não posso Olha bem no fundo dos meus olhos Tá Salgado A gente não aumentou Tava uma afortuna 2,75 por um salgado desse tamanho? Desse Desse Um pão de batata desse tamanho Com misto de recheio Recheio? Ah o pão tem receio agora de você né? Recheio 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 Lei Estão Recheio 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 Vou ter menino, eu não to mais afim de falar E a gente tem que ir para a escola comer e depois ir para a lula técnico Eu filma alguma ala mãos do técnico pra você verem como Bancro de dados de novo O durante? O party é legal O vent é legal Um fofinho Oi bobinho Vem 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 Clyde Oi Esse é o organic oi oi eu tô na escola acabei de terminar uma prova-teste eu tô triste gente você não vai por isso me disse que você tá triste eu vou terminar aqui depois